Rapaziada, eu vou falar que alto aqui, porque tem música de fundo. Mano, eu ganhei um rapião de experiência, gente, há muito tempo atrás. Não, não. Sim, mano. Eu fui um rapião, cara. Renan RP do Davi, lá da Rua 8, tá? Vai subir hoje. De noite. Acho que a parte de noite todo mundo entendeu já. Rapaziada, é hora de morfar, filho. Os pragas, filho. Rapaziada, olha que linha. Vai estar aparecendo aqui na tela o número do WhatsApp e o Instagram deles, mano. E o site da Shopee também vai estar na descrição, já é. Mano, que linha absurda, filho. Rapaziada, olha isso, mano. Tiago Pipas na área, o número dele vai estar aparecendo aqui na tela, mano. Ele faz esses brilhos também. Isso aqui é brite de 62, na minha forma, brite de 62 também. Tem bicão, filho. Tem bicão, ó. Bicão de 70, luxo, tá? Pra encurtamento. Tem lápis, filho. Rapaziada que curte pro chão aí, ó. Entre em contato, chama, filho. Que é garantia sucesso, filho. Qualidade máxima. Arte Pipas, que vai estar aparecendo aí na tela o Instagram deles. Tudo deles. Mano, eles enviam uma rabiola em atacado. Pra qualquer estado, mano. É uma rabiola costurada, tá vendo? Compra em pacotes, pacote de rabiola, mano. Vale a pena muito. Rapaziada, aqui é uma bolsinha top, ó. Passou a pipa, passou a carretilha. Ó, aqui, ó. Paizão das pipas, filho. O número vai estar aqui na tela, ó. Só pedir a sua. Ó o conjuntinho. Que lá, tu pegou? Ó, vai ter que... Ó, vai ter que devolver, pô. Todo mundo brincando a brinca, pô. Aí, pelo amor de Deus, hein. O câmera nem pegou tudo. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Ai. Que isso, Luiz? Muita proteção, Luiz. Dá os pragas, Luiz. Apara não, apara não, apara não. Ó os pragas, esqueça tudo. Fica longe da música, por aí, mano, moral. Lucas, pega a roxa, Luiz. Ô, ô, ô. Ô, Luiz. Fica aqui, ó. Tomou num pamão. Tomou num pamão. Pamão nunca falha. Os dois cruzando dentro do chão. Que isso? Cruzou a tolpera. Cruzou a tolpera. Calma, Luiz. Só brincadeira. Acho que eu tô antena cortada do moleque, mano. Meu Deus. Ó a roxa, hein, Luiz. Não, não. Tá jogando pra cá, pô. Davi, que pipa, tá, Luiz? Aí, Davi. Top demais. Ó, ó. Vai na merda, ó. Mano, muito aqui pra agora nós. Eita, tomou, Luiz. Aí, 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 aí. Botando um charuto, mané. Eita, tomou. Eita, tomou. Eita, tomou na pancana. Eita, tomou na pancana. Tá vendo que vai gravar porque assim... Música Olha, eu vi que tu mirou na bolota da linha dele, tá? Eu vi, tá? Tu tava mirando certinho, não é estranho, mano Tô até ele, mano Pensa no máquina Tirou a linha toda, a linha toda pra cuidar, pra ficar lá, olha lá Envolou Meu Deus do céu, cara Tá pior que eu quero essa escrita pequena, lá 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 Opa Opa Esqueça tudo, esqueça tudo, acabou, 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 esqueça tudo Aí, ó, o Fernandinho lançou, filho, um bonitão Olha lá Coloridão, maior rabiola, um branco Será que você não dá pra ver a rabiola, rapaziada? Olha lá Cortou, menino Não sei, nem dá pra ver a rabiola, filho Nem filmei o mineiro cortando o cara aqui, o mineiro cortou o cara Vai, vai, vai Vai, Fernandinho, vai, Fernandinho Dá outra rua aqui contra aqui, hein Já tem já tentado, né, Fernandinho? Mandarinha, vambora Travou ainda não Olha, Fernandinho, agora o mineiro Solta, menino, solta Cortou Cortou Mineiro, eu não peguei, mano Volta, volta Eu tava com zoom, eu não peguei Mineiro cravou aqui na mão dele aqui, rapaziada Botou pra rodar e cortou Olha aí, mostra aqui, mostra aqui Olha aí, o presentão, olha aí Presentão Olha lá Coisa linda Que isso, hein? Luxo, luxo, luxo Valeu, fechamento Essa aí, a ficha da minha filha nasceu Porra, colhido Colhido Colhido, colhido Colhido, mano Pronto, já O JN tá botando o peãozão de 70 Da onde? Tá vendo retinho? Acho que tá pro boneco Tá um pouquinho Um pouquinho só, um pouquinho só Só um pouquinho só, só um pouquinho só Peraí que eu falhei, amigo Vai, que você não tem que já, já Ih, deu O pântano Já foi, Jafredinho Já foi também, ó Muito rápido O Lucas já caiu na barra do Lucas lá Ô Lucas, acho que é aparo de flash Ô O aparo de flash, mané Foi zoom Ele aparou Lucas Olha pra tudo Fala comigo, velho Eu não me mexi Não fui eu que eu faria essa aqui Não fui eu que você aparou Não fui eu que você aparou essa aqui Onde que aparou? Ele cortou e já não aparou, velho Vai, 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 vai Esse é o Dias, eu acho, tá? Esse é o Dias, eu acho, tá? Esse é o Dias, eu acho, tá? Tô, cara Acho que eu nem filmei aqui direito Dei mole Eu fui olhar o tosse e esqueci Calma Oi Ele engasgou de novo Vai dele aqui, mané Foi, 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 foi Ele é dele aqui, filho Tu não viu, não? Vi agora Ah, foi da X na zona Tá esperando mais o X Vai, Renan, pode ir, vai Baixa lá Maior AY 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 BAT negative LH Paratom Enfirito E mercil py IN Fernandinho, tá muito rápido pra isso. Que maldade, filho. Tu viu ele já pro Cabreste, já? Ele quer uma armação. Ele quer uma armação. Ele quer uma armação. Ele quer uma armação. Ele quer um molde, cara. É, ele tá com um molde de mim, mano. Ele quer me cortar de qualquer jeito. O de cima, o de cima, o de cima. O de cima. O de cima. Em cima aqui, rapaziada. Aqui, ó. O 45 puxando aqui, ó. Ah, não, não. Agora eu fiquei bolado. Eu vou botar... Ah, rapaz. Show o cara, o mirão aí. Fala aí, mirão. Vai soltar não, mirão? Vai ficar rico. Vai comprar linha, pico. Isso aí, show de bola. Valeu. Valeu. Ele vai virar, ele vai virar, ele virou, ele virou. Parou de puxar. Para deixar ele virar não, cara. Não, parei de puxar. Mas por quê? Porque eu vim de largar. Tu não deu o... É, eu vim de largar. Eu vim de parir. Ah, que sacanagem. Pô, chegou o melhor, velho. Chegou o melhor que nós temos. Aí. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei. Se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal. Se inscreva nesse canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.